Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu venho aqui trazer um vídeo que vocês amam aqui no canal, que é um bolo de pote. Eu decidi renovar nesse ano aqui de receitinha de bolo no pote pra vocês, trazer muitas dicas boas. Então esse ano eu resolvi inovar muito em receitas de bolo no pote pra vocês fazerem pras vendas. E não poderia faltar, gente, um sabor que eu estou apaixonada mesmo, que é o sabor flocos. Gente, esse bolo no pote, ele vem com mousse assim no meio de flocos. Super facinho, que é com dois ingredientes e você precisa fazer aí pras suas vendas. Eu garanto que você vai ter um lucrinho e esse bolo no pote seus clientes vão amar. Então se você quer aprender a fazer esse bolo no pote sabor flocos com ganache, né, então vem conferir e vem comigo. Bom pessoal, pra nossa receita, pro nosso mousse, né, de flocos, a gente vai utilizar aqui 100 gramas de creme de leite. Só que você pode utilizar aqui também, se for da sua preferência, chantilly no lugar de creme de leite. Eu vou utilizar aqui porque eu acho melhor usar o creme de leite, mas se você quiser você pode usar o chantilly, tá. Você pode dobrar essa receita também. Agora a gente vai bater até virar um ponto chantilly, tá, até ficar um creminho. Esse creme de leite aqui. O meu, ele ficou no congelador por volta de uma hora antes de eu começar a bater ele, tá. Então deixa um tempinho no congelador gelando, pra depois ele pegar uma consistência melhor. Então vamos bater até ficar uma consistência meio grossinha. Prontinho, já bati, ó. Ele pegou uma consistência. Agora eu vou usar aqui chocolates ralados, tá. E tem pedacinhos também de chocolate. Você pode usar o chocolate ao leite ou o chocolate meio amargo. Eu tô usando aqui o ao leite porque eu acho melhor. E a gente vai mexer, tá. Vai juntar o chocolate aqui nesse creme. É a gosto também, você coloca a quantidade que você quiser. E agora a gente vai deixar nosso creme gelando, tá bom. Até fazer a nossa montagem. Agora eu vou passar pra um recipiente e vou deixar gelando na geladeira até a hora da montagem. Tá prontinho o nosso mousse de flocos. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a nossa ganache que a gente vai usar por cima, tá. Nosso creme, né. Ali que a gente fez agora de flocos. Agora a gente vai fazer uma ganache pra ser como cobertura. Então a gente vai utilizar 100 gramas de creme de leite, tá. Vou usar uns tabletinhos de chocolate. Você coloca a quantidade de sua preferência. Tá. Vou usar aqui aproximadamente uns 8 cubinhos. Agora a gente vai levar, ou você leva em banho-maria, tá. E vai até derreter todo o seu chocolate. Ou você leva no micro-ondas de 30 em 30 segundos, tá. Então eu vou levar o meu pra derreter agora e já eu volto. Prontinho pessoal, levei já pra derreter. Só ficou 30 segundos no micro-ondas e já mexi bastante. Acabou dissolvendo todo o chocolate. Agora eu vou deixar gelando na geladeira essa nossa ganache, tá. E assim que a massa do bolo já estiver pronta, a gente já vem aqui pra montagem. Bom pessoal, vamos pra montagem do nosso bolo. Aqui tá a minha massa toda trituradinha, tá. Eu não ensinei essa massa porque já tem um vídeo aqui no canal ensinando passo a passo, bem explicadinho pra vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu vou usar esse potinho aqui de 200 ml pra me montar. Aqui tá o nosso creme, que é o nosso creme de flocos. Ele pegou uma consistência, olha. Ficou bem cremoso. E aqui por último é a nossa ganache, que a gente fez. E agora a gente vai montar, tá. Eu não vou usar calda, mas se você quiser você pode molhar o seu bolo. No fundo do nosso potinho eu vou colocar um pouquinho aqui da ganache, só pra sujar mesmo. Vou vir agora com uma colher e um pouquinho da massa do nosso bolo. Vou molhar o bolo, mas como eu disse você pode molhar. Tem três tipos de caldas aqui, que eu vou deixar o link na descrição, que eu já ensinei pra vocês. Vim com o nosso creme aqui de flocos. E vou pôr praticamente umas três colheres de sopa. Olha. Eu não vou molhar porque esse creme já é bem molhadinho, tá. Então não precisa você ficar molhando o seu bolo. Aí eu coloquei uma colher de massa e um pouquinho. E aperto. Por último agora eu venho com a ganache, tá. Vou colocar mais ou menos umas duas colheres de sopa. E vou girando o pote assim, olha. Pra ir caindo em todos os cantinhos. Agora se a gente limpar o nosso pote, tirar todas as sujeirinhas que ficou. E granular por cima ou coco ralado você pode granular. Ou você pode granular também raspa de chocolate. Eu vou usar aqui raspa de chocolate nesse daqui. Prontinho. Já pôs aqui as raspas. E ficou assim o resultado do nosso bolinho. Bom pessoal, vocês viram aí que maravilha. Esse bolo ele fica super cremoso, super molhadinho. Você não precisa molhar ele. Fica ótimo mesmo. Eu tenho certeza que vai ser sucesso aí nas suas vendas. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom pessoal? Se você gosta do tipo de vídeo e quer mais receitinhas nesse ano. Deixe seu like que vai me deixar super feliz. E eu vou trazer bem mais vídeos pra vocês aqui. Então um beijo no seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.